Ronildo Nóbrega é crítico de arte e compartilha no blog chamado Em Pausa seu ponto de vista sobre várias produções artísticas. De passagem por Campina Grande para a realização de uma oficina, ele bateu um papo com Leandro Pedrosa e falou sobre a produção que vem desenvolvendo. Vamos acompanhar. Oi gente, hoje vamos entrevistar Ronildo Nóbrega, ele que tem um blog chamado Em Pausa, Ronildo escreve sobre artes, vários tipos de arte, e é um blog sobre crítica, né Ronildo, basicamente. Fala um pouco como é que surgiu a ideia de você criar esse blog e falar sobre arte. Bem, o blog surgiu da necessidade mesmo de escrever sobre as coisas que eu via. Eu costumava, costumo ver muita coisa, sempre que, quando tem assim, e aí eu sempre gostei de escrever mesmo. E aí eu disse, não, por que não coloco isso, começo a trabalhar isso de forma mais sistematizada, e foi aí que o Em Pausa surgiu, com a ideia também de dar visibilidade às coisas que passam por aqui, ampliar as discussões que os espetáculos de teatro trazem, as exposições trazem. Ronildo, eu queria que você falasse um pouco o papel da crítica de arte hoje em dia, né? A gente sabe o valor, a importância que a crítica tem para a arte, para o público também, mas como ela é recepcionada hoje, tanto pelos artistas, quanto pelo público? Primeiramente, eu acho que a crítica hoje tem uma função de dialogar com as obras. Eu acho que o crítico tem a obrigação de dialogar com aquilo que ele vê, de ampliar as discussões que o espetáculo traz, que a exposição traz, contextualizar aquilo. Muitas vezes o crítico ajuda, inclusive, o artista a perceber algumas coisas que passaram despercebidas, porque ele estava muito mergulhado naquilo que ele estava fazendo. Então, eu acho que a função da crítica hoje, ela está nesse lugar de diálogo, de conversa com as obras e os artistas, né? Fugindo daquele papel mais tradicional de chamar o público para assistir o espetáculo ou espantar, digamos assim, o público de uma determinada obra de arte. Como é que você faz a sua avaliação? Você anota, você presta bastante atenção nos detalhes, conversa com pessoas, conversa com o artista. Como é que funciona a tua produção? Olha, eu costumo, eu carrego o celular comigo, né? E aí, eu vou fazendo as anotações no próprio celular. Se o espetáculo não permite, né? Que é muito comum, se o espetáculo não permite o uso do celular, eu tento materializar a minha informação na memória. E aí, quando eu chego em casa, eu escrevo, anoto. E aí, começa um processo de pesquisa mesmo, né? Eu começo a investigar quem é um artista, começo a traçar um mapa mesmo, para depois, só depois, escrever o texto. A opinião, ela está implícita ali, né? Porque toda crítica, ela envolve uma interpretação, mas a ideia é fazer algo que tenha uma... algo que seja sistematizado, né? Não é simplesmente uma recepção fugaz, não. Há todo um trabalho de pesquisa em torno da obra, em torno do artista, para que aquilo apareça para o público também, para os leitores, de forma mais densa mesmo. Para quem quiser conhecer mais o teu trabalho, como é que pode fazer? Acessa www.empausa.net e lá você vai acompanhar entrevistas, lá tem críticas também, tem uma diversidade de informações. Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço demais pela entrevista. É isso, gente. Vamos acompanhar mais a crítica de arte, que é tão importante tanto para o público, quanto para a produção artística. E aí E aí E aí E aí E aí